E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vou falar pra vocês uma parada muito interessante pra quem curte mistérios, easter eggs, provavelmente vai gostar muito desse vídeo porque a Rockstar ela sempre faz algumas, como é que eu posso dizer? Não sei se algumas trollagens, mas ela prega meio que uma peça na galera que é amante, os caçadores de easter eggs dentro do jogo e não é de hoje que ela faz isso e a gente foi perceber depois de um tempo que ela tipo colocou algumas referências em fotos, em screenshots oficiais do jogo dentro do jogo, em trailer que foi descoberto aí recentemente que é o que a gente vai falar aqui Antes, se você precisa de GTA V e joga no PC, no Playstation 3 ou no Xbox 360, aqui na descrição tem as shake mods o pessoal lá resolve o problema financeiro, amanhã, terça-feira, provavelmente, eu acho que vai sair o último avião se não, provavelmente a Rockstar, não sei também, pode ser que mais pra frente ela deve anunciar um DLC, então já fique preparado que provavelmente o DLC vai ser bem legal esse último foi incrível, ou talvez um novo jogo, né, uma nova versão do GTA V que foi vazada aí, ninguém sabe mas sempre bom você ter dinheiro, certo? Shake mods é a solução, o pacote de 750 mil até 20 bilhões, você pode passar um cartão, você pode pagar no boleto bom, então vamos explicar, bom, basicamente, nesse ponto aqui, ó, que tá até marcado você encontra uma mulher, eu já mostrei esse vídeo aqui, eu já fiz esse vídeo, né porque ela é uma mulher que você encontra e você dá carona pra ela e ela meio que se torna, se você fizer direitinho, entrega ela na casa dela ela pode se tornar ou uma namorada do Franklin, ou uma namorada do Trevor não sei se dá pra encontrar ela com o Mike, sinceramente, eu não sei mas o easter egg tá relacionado a ela bom, eu vou lá e eu vou explicar pra vocês há um tempo atrás, eu até fiz o vídeo aqui e mostrei que numa screenshot oficial do jogo aonde o Trevor está com o isqueiro na mão que é relacionado àquela missão aonde ele queima a fazenda dos Onewes tem um risco no céu, né, como se fosse de um avião caindo e atrás daquela montanha, galera, pra quem não sabe, tem um disco voador lá atrás basicamente o disco voador está lá atrás e foi mais ou menos ali uma... a Rockstar dando uma pista de um easter egg que estava dentro do jogo recentemente eu mostrei pra vocês lá na casa do Lester tem uma caixa falando de um surto de zumbis, cara lá na casa do Lester e existe uma missão no jogo que você tem que ir lá no Laboratório Humano é... roubar lá você ajuda os federais a pegar lá a toxina que pode causar um apocalipse no mundo, mano tipo assim, é uma toxina pequenininha que obviamente causaria, sei lá, um surto de zumbi pessoas, né, seriam transformadas e tal não é uma bomba, uma coisa assim, é uma toxina e que ali pode ser que tenha relacionado a esse surto de zumbi, né como também o fóssil de dinossauro que está na casa do Lester no jornal que foi encontrado em Los Santos, velho e no fundo do mar todos nós sabemos que tem um fóssil lá ou seja, todos esses vídeos eu trouxe aqui no canal são coisas que já foram descobertas mas que a Rockstar meio que deu uma pista seguinte é... ela fica aqui nesse ponto eu não sei se eu vou encontrá-la aqui porque eu não sei se nesse save já fez essa quest eu não sei, sinceramente eu não sei eu vou tentar vir com o Trevor e vou tentar vir em outro horário pra ver se eu encontro ela aqui caso contrário, eu vou pegar um vídeo meu que eu já fiz isso daqui e eu vou mostrar pra ela vou mostrar ela e vou mostrar onde está esse easter egg essa referência dentro do jogo ó galera, ó encontrei ela essa mulher aqui, ó ela pede carona olhe bem pra cara dela olhe bem pra cara dela seguinte eu vou levar ela na casa dela eu vou tirar o webcam e vou deixar a conversa todinha pra vocês que não viram escutar ela é meio malucona e tal se você não quiser escutar dá uma pulada no vídeo não tem problema nenhum tá? é... tem muita gente que faz isso aqui não quer ouvir quer ir já lá pro final mas como vocês estão vendo aí observa bem ela, tá? e... porque a gente vai mostrar ela lá no trailer do GTA V não é? não é? não é? não é? O que é isso? O que é? 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 mais vezes, mas depois que você sai com ela, ela te manda umas fotozinhas ali que gostou e tal umas fotozinhas assim mostrando bom, tem vídeo no canal, dá uma olhada, se vocês quiserem que eu faça aí com o Trevor eu fiz com o Franklin, se vocês quiserem que eu faça com o Trevor e mostro todas as namoradas dos personagens que você pode ter no jogo eu posso fazer um compilado mas essa daqui é a mulher que a gente encontra naquele ponto que eu mostrei pra vocês se vocês não fizeram isso, faça que é bem legal e é isso aí bom, mais uma referência aí de coisas que estão dentro do jogo que foi descoberto agora bom, espero que vocês tenham gostado e se gostou, já sabe, clica no gostei compartilha, se inscreve no canal obrigado galera pela moral e por assistir até uma próxima e fui!